A Fator constrói o futuro com uma longa história de realizações no mercado imobiliário. Empreendimentos residenciais, comerciais e alguns dos hospitais mais modernos do Brasil. Em pouco mais de seis décadas, a Fator entregou mais de 350 empreendimentos e mais de 60 mil unidades em 13 estados brasileiros. Agora, a Fator Realty lança no Rio de Janeiro o First, uma oportunidade única de investir ou morar no Maitá. Estúdios 1 e 2 quartos. Unidades compactas de alto padrão em um projeto inteligente, com um conceito Life Friendly, onde você vai encontrar a sua melhor versão. Localização privilegiada, o Maitá no Largo dos Leões. Uma fachada surpreendente da Feu Arquitetura. Dois andares de lazer e comodidades, com aproximadamente 1.200 metros quadrados. Sendo um rooftop wellness, com spa, academia, piscina e muito mais. Com vistas deslumbrantes para o verde da mata, cor covado, dois irmãos, pedra da gávea e pão de açúcar. O First foi pensado em cada detalhe, para você ter tudo o que precisa para trabalhar, se divertir e se conectar com amigos. O First foi pensado em cada 이러jos e site, em cada detalhe. quartos de 32 a 79 metros quadrados, com a possibilidade de junção da janela do seu apartamento. Uma paisagem impressionante. Venha morar ou investir no First. Sua melhor versão está aqui.